é lembrando imediato para vocês quem quiser adquirir os produtos vai ficar no link aí abaixo só acessar o nosso site você vai adquirir os produtos ou uma variedade de lupa diferenciado que a gente tem tá então agora vamos ver pessoal como é que ela funciona bom vamos colocar aqui ó eu tô aqui com olha isso aí pessoal vou colocar bem para lá ó para ver se olha isso aí ó ó a diferença ó olha isso aí ó é porque como é que o espaço é pouco não dá para me apresentar bastante tá uma coisa maior mas olha deixa eu colocar aqui olha isso aí pessoal ó olha isso aí ó eu afastando aqui ó é três vezes mais mas olha a lupa ela é muito bacana mesmo olha isso aí ó tá pessoal só para você sentir como é que funciona esse produto lembrando que ela é dos dois lados tá não é não tem necessidade da qual é o lado não não tem lado tá pessoal os dois lados dela funciona perfeitamente tá ó olha olha isso aí ó lembrando que o ampliação dela é três vezes mais mas como é uma lupa que você pode fazer isso aqui ó a diferença é muito grande de uso tá ó tamanho da lente primeiro ó de lado a lado aí pessoal 11 por 11 tá com o cabo com o cabo olha aí ela vai para 20 centímetros e meio aqui ó e tal então é uma lupa não tão grande mas muito bacana de você ter aí na sua casa para você fazer suas leituras tá ó bom deixa seu joinha se inscreve no canal estamos sempre postando novidade aí do mundo eletrônico e é só uma pequena demonstração para você realmente saber o que tá comprando beleza bom valeu e até o próximo vídeo